Bom dia, Sr. Zacarias Samba. Zacarias Samba, que é docente, universitário, escritor, palestrante, mais o quê? Mais nada. Que tem muito a dar, mas que quer redimir a sua capacidade aqui para nós. Mas vai dizer um bocadinho disso, sim, senhora. De facto, é difícil muitas das vezes falarmos de nós, porque há descrições que são mais ou menos acauteladas. Mas eu sou professor universitário, sou escritor, palestrante, palestrante transformacional e motivacional. Portanto, sou mentor também. Sim, penso que a minha atividade hoje, sim, sobretudo na questão de partilhar conhecimento. Gosto de partilhar conhecimento, gosto de também aprender mais. E como é o fato de nós estarmos aqui hoje. Exatamente. E é sobre a partilha de conhecimentos que nós vamos falar. Nos estrangindo agora neste grande evento que acabou de acontecer sobre o perfil do gestor de recursos humanos. O que tem a nos dizer sobre este grande evento, aonde teve uma curta participação, mas que foi muito forte, atendendo ao feedback de quem esteve aí como telespetador? Na verdade, este evento é muito importante porque vem valorizar uma classe, que é uma classe humana dentro das instituições. Nós estamos a falar de gestão de recursos humanos, que é o responsável das políticas de processo dentro da própria instituição, que visibiliza na manutenção e retenção das pessoas. E também, olhando para hoje, num panorama nacional, sobretudo na questão da gestão de recursos humanos, verificamos que é uma profissão que não é muito valorizada. Talvez por não ter diretamente o controle do dinheiro nas organizações, mas sabemos que para que a empresa tenha qualidade nos processos, depende da qualidade das pessoas que tem. E este componente, quem deve agregar qualidade nas pessoas, é o gestor de recursos humanos. Então, hoje discutimos uma questão muito importante, que é o perfil do gestor de recursos humanos nas organizações. Percebe qual é o perfil de atuação, tanto do ponto de vista comportamental como tratar as pessoas. É um diferencial muito interessante. Por quê? As pessoas não devem ser tratadas como máquina. Antigamente, o homem era visto como uma ferramenta de trabalho, mas hoje não. O homem é visto, estudado com os seus sentimentos, com a capacidade intelectual que ele tem de transmitir conhecimento. Então, este conhecimento é que deve ser valorizado na organização. Então, acredita que ainda há muito por se fazer sobre o próprio papel dos gestores de recursos humanos. E falou-se aqui um bocadinho sobre a ANDA, a Associação Nacional dos Deficientes de Angola. Sabia que existia essa lei? Sabia que há esse acesso ou bloqueio sobre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho? O que é que acha sobre essa questão? Na verdade, por nós termos a experiência de outras partes do mundo, é tão palpável que a gente perceba que é uma discriminação por parte dos necessitados, no caso. Podemos assim dizer, para não chamarmos de deficientes físicos e tudo. Por necessitados. Por quê? Porque você vê uma estrutura arquitetônica, não existe uma facilidade para ele, por exemplo, ter acesso a estas instituições. Percebe-se também uma exclusão. Vai nas empresas hoje, no seu corpo de pessoal, e vê 100% não existe nenhum que faz parte desta classe. E que muitas vezes tem competência. Obviamente, e tem. Muitas das vezes tem competência também, porque ele é uma pessoa como nós, tem raciocínio lógico, tem tudo quanto um ser humano normal tem. E ele também é mesmo normal, não pode ser discriminado. Então é normal que haja isso. Agora, claramente que a própria lei não é muito divulgada, do ponto de vista tanto a nível de uma massificação de palestras intensivas. A associação tem que trabalhar muito para consencializar as instituições, do ponto de vista de demonstrar a maior importância do empreendedor, que deve-se dar a cuidados do tipo de pessoas, do gênero, no caso, e isto poderá facilitar também a integração deles. Por quê? Porque a lei está ali. Hoje foi explicado num grupo de pessoas. Mas amanhã pode-se massificar palestras, workshops, seminários e também ir em televisão falar das leis, para que efetivamente as empresas tenham como obrigatoriedade que no seu corpo de pessoal, pelo menos tenham duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Ou seja, que saia ter uma maioria também com este tipo de necessidade. Aliás, até porque podem fazer a empresa crescer pela sua capacidade de seriedade. Exatamente. Doutor Zacarias, nós poderíamos ficar aqui o dia todo a discorrer sobre vários assuntos, porque o senhor realmente é um homem com uma vasta experiência e uma bagagem muito, muito forte. E nós vimos aqui pela sua curta intervenção. Então, o senhor está aqui a nos enrolar com pequenas abordagens e nós temos certeza que vamos poder estar juntos em outros fóruns para falar sobre diversos assuntos ligados à questão humana, trabalho, eficiência, proatividade e eficácia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar um bocadinho sobre a sua intervenção e não só. E esperamos por si em outros eventos. Muito, muito obrigada. Ok, nós agradecemos e parabéns a Eduxato, está inovando, né? Eu sou hoje entrevistado por muitas repórteres, no caso, e hoje também tive a oportunidade e a honra de conhecê-la. E estamos disponíveis para poder partilhar, aprender convosco e nos acompanhar onde nós vamos. Ah, nós estamos sempre em tudo. Muito obrigada. Bem-haja. Ok, bem-haja. Celso, um abraço ali, meu amigo, do outro lado, né? Ok, está bom, tá? Ok, está bom.